Lá na casa da fazenda onde eu vivia Numa manhã de garoa e de céu nublado Achei no chão do terreiro uma sementinha Pensei logo em plantá-la no chão molhado O tempo passou depressa e a mocidade Chegou como chega a noite ao cair da tarde Veio morar na fazenda uma caboclinha Graciosa, bela e meiga e na flor da idade Iniciou-se um romance entre eu e ela Na sombra aconchegante de uma paineira Dei a ela uma rosa com muita esperança Que eu colhi de um galinho daquela roseira Marcamos o casamento pro fim do ano Pra mim só existia ela e pra ela só eu Pouco mais de uma semana pro nosso edilho A minha flor prometida doente morreu Arranquei o pé de rosas na primavera E plantei na sepultura de minha amada Todas tardes eu molhava com o meu pranto A roseira foi murchando e acabou em nada A chuva se foi embora e o sol ardente Matou a minha roseira e secou o meu pranto Só não matou a saudade da caboclinha Pois eu vejo sua imagem em todo canto Por isso é que vivo longe da minha terra Seguindo a longa estrada da minha vida Procuro viver sorrindo mas no entanto Eu choro ao me recordar, amada querida O destino como sempre é caprichoso É cheio de traições e de sonhos loucos Tal qual aquela roseira e a minha amada Eu pressinto que também tô morrendo aos poucos